Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo aqui no canal o Sci-Fi Revoltech número 001 da linha O Alien do filme Alien Oitavo Passageiro O primeiro filme dos aliens cabeçudos aí E também o primeiro Sci-Fi Revoltech Que é o número 001, ali Esculpido por Yataki Yoshinori e maturado por Kaiodo Essa versão aqui do Alien é a versão transparente dele Não é a versão preta dele, como mostra aqui na caixa Mas é a versão transparente, Clear Ver O nome do escrito Alien, embaixo também Na lateral temos a ilustração dele, o nome dele Alien NR45 Na parte da lateral, a lateral tem as informações das articulações Embaixo também, em cima o nome dele Atrás algumas poses que você pode fazer com a figura Na versão preta aqui Bom, eu felizmente eu peguei a versão transparente Eu me arrependi de ter pegado essa versão transparente Eu devia ter pegado o preto Na época que eu paguei esse aqui Eu devia ter pegado o preto Mas está aí o transparente Tem algumas cenas aqui do filme Tem aquela nave dos Prometheus Que aparece até no filme Também dos Aliens e do Prometheus Essa parte também Até o Alien Nascendo da barriga do cara lá Aí beleza galera Aí vem até uma moedinha E aqui conta a história do Alien Foi lançada em dezembro de 2009 Essa figura Eu acho Então vamos tirá-lo da caixa Aí galera Está fora da caixa Mas ainda está no Blizz Está aqui o Alien E antes de falar dele Vem até um panfletinho Das outras Sci-Fi Revoltek O Jack Esqueleto Até o Batman O Buzz Lightyear Que eu tenho O Woody aqui E diversos outros Beleza galera Acidente Vou Dar um jeitinho Aqui nele Primeiro Já que caiu da caixa Eu vou mostrando primeiro A moedinha Que é o número 10 Aqui Revolver Revoltek Point 10 pontos aqui E eu não sei Para que eu uso Essa moedinha Ok galera Então tá Vamos aqui Tem a campanha Caixinha Infelizmente A mandíbula Do Alien Quebrou Infelizmente Deu origem Nessa caixinha Para não perder Vem até uma base Para ajudá-lo A ficar em pé O Facehuggers Que é o nome Daquele bichinho Que gruda na cara E coloca Os ovos Para nascer Os Aliens Aqueles bichinhos Lá Que grudam na cara O nome dele Alien Do primeiro filme De 1969 Vou tirar O Mistério Aqui E é claro Que vem o ovo Onde tem Esses bichinhos Aqui Vou deixá-lo Aqui Aí Pra fazer ele Soltando Na cara Beleza E aí Tá aí O Alien Cabeçudinho Vou dar uma Ajeitada Na câmera Aqui Beleza O Alien Tá aí Transparente Bom Não achei Tanto feio Assim Mas ele É um pouquinho Feio E meio bonito Eu gostei Um pouco Dele Mas me arrependi De ter comprado Deve ter comprado O preto Mesmo Bom Está aqui O Revoltek Que faltava Fazer o review Fiz todos os Vídeos Do Revoltek Tá galera Ó Vou dar um jeito Nessa câmera Beleza Ó A figura Do Alien Tem de altura Até em cima Da cabeça 15 centímetros De altura Quase 15 e meio Beleza Dá pra perceber Aqui Dá pra tirar Até a parte De cima Do crânio Do Alien Tem até Esses espinhos Do crânio Tem até Um pouco Dos olhos Aqui Muito da hora Os dentinhos Dele Aqui Vou deixar Aqui em cima De novo Vou falar De articulação Falando nisso Tem articulação Até na cauda Porque tem um ferro Por dentro da cauda Que permite Fazer diversas poses Articulação Na cabeça Vai pros lados Vai a cabeça Pra baixo Não vai Pra cima Por causa Dessa parte Aqui de trás Desses negócios Que eu não sei Por que ele tem Articulação nos braços Rotaciona Beleza Opa O braço vai pra fora Assim Tem articulação no cotovelo Tem a rotação Tem a articulação Na mãozinha dele De alienígena Também Conhecido como Xenomorphos Esse tipo de alienígena Conhecido também Como xenomorphos Tem a articulação Na cintura Aqui em cima Dá pra esticar Bem ele A articulação Na perna Vai pra frente Vai pra trás Dá pra dar um jeitinho Pra ele ir pra fora Um pouquinho Tem o joelho Aqui E tem o pezinho Dele Beleza Galera Aí Não tem muito De bom Pra falar Muito Que falar Desse alien Ele é um pouco Diferente Do que eu mostrei Do alien warrior Da alien kin Lá Que eu já fiz O review deles Tá Beleza Galera Também Dá pra botar Na base Aqui Pra ajudá-lo Ficar em pé Beleza Galera Então Isso aqui É o Review Do Alien warrior Mas antes De terminar Este review Permita-me Contar um pouco Mais Dos aliens Pra quem não sabe O alien Primeiro alien Que apareceu Foi lá No planeta Da nave Do prometeus Que vocês viram No filme Alguns que viram Depois Dei Uma outra nave Foi naquele planeta Lá Alguns astronautas Entraram Numa nave Quer dizer Que entraram Naquela nave Ali E lá Encontraram Dezenas Desses ovos Aqui Tudo fechado Dezenas Desses ovos Fechados Até que Um Astronauta Chegou perto E pronto Esse bichinho Grudou na cara Dele Também possui Ácido O sangue Dos aliens São ácido Ok galera Pra quem não sabe Aí Então é isso Resumindo a história Depois Desse alien Nasceu Da barriga Do cara Lá Ficou Ficou crescendo Até matar Toda a tripulação E sobrou Um sobrevivente Tá galera Então Esse Esse é o alien Do primeiro filme Oitavo passageiro Da versão Da versão transparente Aí É isso galera Espero que vocês Tenham gostado Deste review E antes De Aqui Antes que eu esqueci De mostrar Que é aqui Que quebrou Os dentinhos Pra quem tem Esse alien Aí Muito cuidado Na hora De manuseá-lo Que quebrou Mais ou menos Aqui Agora ficou Dentinho Aqui na frente Então é isso Galera Fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do review Desse alien Aqui Deixe seu like Pra fortalecer O canal Compartilha E se inscreve No meu canal Se você não é inscrito E tá a primeira vez Vendo meu canal Se inscreve Aí Pra fortalecer E crescer Mais ainda Do canal Ok galera Fico por aqui Um forte abraço Pra vocês Um grande abraço Boa tarde Fui Um grande abraço Um grande abraço